A polícia apreendeu um homem suspeito de roubar carros na zona norte de Manaus. Os veículos eram usados por pistoleiros de facções criminosas para matar rivais aqui na capital. O Elton Brilhante do Nascimento tem 27 anos. Foi com o apelido de Brilhante que ele ficou conhecido no mundo do crime. Segundo a polícia, é responsável por vários roubos em Manaus e trabalhava para uma facção criminosa que atua na região norte. De acordo com a equipe de investigação do DRCO, Brilhante tinha uma função definida dentro da organização criminosa. Ele roubava veículos e esses carros eram utilizados para execuções de rivais do tráfico. Conseguimos frustrar mais um braço da FDN que tinha uma função específica de auxiliar com essa logística. No momento da prisão, no Cidade de Deus, zona norte da capital, Brilhante foi encontrado em posse de uma arma de fogo de uso restrito, que usava para cometer os crimes. Ele vai responder por roubo, porte legal de arma de fogo e associação criminosa. Agora a gente fala de saúde, porque o sarampo não é a única doença que preocupa. No Amazonas, quase 4 mil casos de malária foram registrados no primeiro semestre deste ano. Um plano de combate à doença foi lançado hoje, aqui na capital. Basta uma simples picada da fêmea desse mosquito chamado Anófeles, para que a malária seja transmitida e deixe a pessoa com febre alta, dores de cabeça e musculares. No primeiro semestre deste ano, já foram registrados 3.992 casos de pessoas com a doença. Um plano de ação para controlar a malária foi lançado hoje. 3 milhões de reais vão ser investidos em uma parceria da Prefeitura com o Ministério da Saúde. Então esses 3 milhões serão integralmente do SUS, dinheiro que está depositado na nossa conta, que rende um bom juro para a Prefeitura, e que quanto mais se expanda a possibilidade de usá-lo, mais você vai poder dar a ele um uso nobre. Os 283 agentes municipais de combate a endemias ganham reforço com a contratação de mais 69 agentes. Juntos vão fazer um trabalho na área urbana e também rural, vão fazer o fumacê, borrifação e tratamento químico, principalmente nessas áreas rurais de onde tem vindo o maior número de pessoas contaminadas com a malária. Vão fazer a busca ativa de casa em casa, principalmente nas zonas rurais da cidade de Manaus, no Taramano, por Aquequara, na M10, na BR-174. Além da capital, regiões do interior também preocupam. Três municípios da região nordeste do estado estão em situação de emergência devido à malária. São Gabriel da Cachoeira, Santo Isabel do Rio Negro e Barcelos, onde a maioria da população é indígena. Ao todo, o estado já registrou cerca de 35 mil casos de malária este ano. E a campanha de vacinação contra a poliomielite também começou hoje. Encerra no dia 31 deste mês. Crianças de 1 a 4 anos de idade devem ser imunizadas. A dona de casa, Regina Telles, trouxe a neta Alice de 4 anos de idade. Com a carteirinha de vacinas em dia, ela precisava se tranquilizar por causa das recentes campanhas contra o sarampo e a partir desta segunda-feira contra a poliomielite. A campanha nacional começou hoje e segue até o dia 31 deste mês. Para o Amazonas, foram disponibilizadas mais de 130 mil doses da vacina contra a poliomielite. O foco da campanha são crianças entre 1 ano a 4 anos e 11 meses de idade. E agora, nesse período também, todas as crianças de 1 ano a 4 anos, 11 meses, 29 dias, vão receber uma dose de campanha. Como a campanha contra o sarampo foi antecipada aqui no Amazonas por conta do número de casos registrados, O foco agora é contra a poliomielite. Só que crianças que ainda não foram imunizadas contra o sarampo podem ser vacinadas com a tríplice viral. No dia 18, vai acontecer uma mobilização nos postos de saúde com o objetivo em atingir a meta, que é de 95%. É uma doença infecciosa causada por vírus, é contagiosa, a contágio dela é feita por transmissão fecal oral e as pessoas podem ficar com os membros inferiores afetados. É uma doença que não tem cura e deixa sequela. As seleções masculinas de vôlei do Brasil e da Holanda se enfrentam em Manaus no próximo dia 20. A partida vai servir como preparação para o Mundial. O jogo vai ser entre duas das melhores seleções de vôlei do mundo. O Brasil vem a Manaus com força total para enfrentar a Laranja Mecânica, uma reedição da final olímpica de 1992. Esses e outros detalhes foram acertados entre os representantes da Confederação Brasileira de Vôlei e os organizadores do jogo no Amazonas. Já tivemos a Liga Mundial, onde o Brasil ficou em quarto lugar, que foi a primeira etapa da nossa preparação. Agora a segunda etapa são esses jogos amistosos aqui para culminar com o Campeonato Mundial na Bulgária e Itália. Os ingressos vão ser vendidos a partir de amanhã nesse site que está aparecendo aqui na sua tela e também em dois pontos físicos. O primeiro na Arena Amadeu Teixeira, das 8 da manhã às 6 da tarde. E o outro é em uma academia no Shopping Ponta Negra, das 10 da manhã às 9 da noite. No último jogo da seleção aqui em Manaus, em agosto do ano passado, o Brasil venceu os Estados Unidos por 3 sets a 2 e o ginásio recebeu mais de 10 mil pessoas. A expectativa é de casa cheia novamente. Infelizmente, a Arena só cabe 10 mil pessoas e nós vamos botar 10 mil pessoas, porque o Brasil é algo assim diferenciado. Onde o Brasil está, as pessoas querem ver, querem ver nossos ídolos. Nós somos campeões olímpicos. No próximo bloco, você vai conhecer os candidatos a governo e ao Senado pelo Amazonas. A gente volta já já. A gente volta já.